Música Começa agora, Bom Dia Cidade Sindicato dos Empregados aguarda notificação das empresas que descumpriram o acordo no feriado dos comerciários Idoso de 84 anos é preso acusado de matar outro homem na comunidade de Nazaré Após confusão por causa de área de terra Condutora de moto avança preferencial e causa acidente de trânsito A colisão entre duas motos aconteceu na 4ª rua do bairro Bela Vista Público adolescente foi maioria no mutirão de vacinação contra a Covid-19 Realizado no último sábado pela Secretaria de Saúde E Secretaria de Cultura deve reunir nesta semana com lideranças Para debater a realização do Festival dos Peixes na comunidade de Barreiras Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo a partir de agora começando Bom Dia Cidade, aqui na sua TV Eldorado, canal digital 6.1, segunda-feira Hoje, 6 de setembro de 2021 e eu já estava com saudades de você Então, ó, acorda menino, acorda menina, acorda pra vida Mais um dia, mais uma semana começando e que você possa fazer valer a pena Cada dia dessa nova semana que está iniciando Que não deu certo na semana passada Que possa ficar lá no passado Que agora você possa viver o presente E aproveitar cada oportunidade que surgir Pra conquistar tudo aquilo que você alvejar pra sua vida Então, uma abençoada semana pra você e pra toda a sua família Telefone na tela pra quem quer participar, interagir Claro, deixar sua sugestão de pauta Fazer a sua reclamação, a sua denúncia Pelo 991 84 24 50 Nosso Facebook na tela também TV Eldorado Itaituba Pra você assistir a gente de qualquer canto do Brasil e do mundo Sem contar também que você pode estar interagindo lá no bate-papo Na nossa página no Facebook Começando o Bom Dia Cidade, edição de hoje Falando que o Sindicato dos Empregados Está aguardando a notificação das empresas Que descumpriram o acordo para a liberação dos trabalhadores No feriado do Dia dos Comerciários Quem vai contar pra gente é André Farias No feriado dos comerciários, na semana passada Somente poderiam abrir os estabelecimentos Que fossem funcionar sem a presença dos colaboradores Mesmo assim, algumas lojas e supermercados do município Descumpriram o pacto feito em 2020 Da convenção coletiva que envolveu Entidades ligadas ao setor do comércio Sindicato dos Empregados do Comércio E representação dos comerciários Onde ficou firmado a mudança do dia do comerciário Do dia 30 de outubro para o dia 30 de agosto Ainda assim, 70% do comércio Respeitou o feriado do dia 30 de agosto A gente pôde perceber que 70% do comércio Estava com suas portas fechadas Então, algumas empresas Vêm se respeitando todo ano E colocam seus trabalhadores ali para trabalhar A qual não pode Esse feriado não é negociado Que é o dia do comerciário Então, nós fomos lá Fizemos o nosso papel Igual vocês puderam perceber A gente tirou foto Conversou com o gerente daquele estabelecimento Falando o que poderia ocorrer E fizemos as compras Para comprovar realmente que estava aberto Aquele estabelecimento E a gente encaminhou para Belém Para o setor jurídico E agora é esperar as ações Contra essas empresas Na fiscalização realizada pelo Sindicato dos Empregados No dia 30 de agosto O órgão constatou que da maioria das empresas Que não dispensaram seus colaboradores do trabalho E abriram no feriado dos comerciários A maior parte foi de supermercados O segmento mais que desrespeitou Foram alguns supermercados A qual vem anualmente desrespeitando o feriado Eles passam por cima de ordem até de juiz Quando se diz que tem que ser fechado Aqui em Itaitu Na verdade eles estão desrespeitando o acordado Da convenção coletiva Porque tem uma convenção A qual é feito um acordado Entre a patronal e o sindicato Quando chega próximo daquela data Eles querem sempre mudar Eles não querem respeitar Eles só querem que o trabalhador Respeite o trabalho no correto Mas eles não querem fazer o correto Para Aurelém Oliveira Diretora sindical Durante a ação de fiscalização Foram feitos vários registros Que comprovam o funcionamento das empresas Com a presença dos trabalhadores Segundo a diretora O relatório foi encaminhado para Belém E agora o órgão aguarda A notificação das empresas Quando eles são notificados Eles têm um prazo até de 30 dias Para eles se defenderem Passou esse prazo Eles não se defenderam Não der nenhuma justificativa Aí a ação começa a tramitar E aí vai ter algumas ações A qual vai ter que ser presidida Ali com uma sentença Que aí vamos saber o que vai acontecer Não depende da gente Agora está na mão da justiça Eu acredito que esses estabelecimentos Que descumpriram o acordo Que foi realizado em conversão coletiva Só vão começar realmente a cumprir ali Esse acordo Depois que pesar no bolso Enquanto a multa não for pesadíssima Infelizmente Alguns desses estabelecimentos Não irão cumprir Principalmente o feriado Do dia do comerciário Que é o direito do trabalhador Sete horas e seis minutos Vem pra cá Olha, o município de Itaituba Está na oitava posição Em aberturas de novas empresas Em todo o estado do Pará Ganhando inclusive de Paragominas E Barca Arena O registro mercantil Da junta comercial do estado do Pará Apontou que o município de Itaituba É a oitava cidade De mais empresas ativas de todo o estado São cerca de 8.912 estabelecimentos Em funcionamento Sendo dividido entre matrizes e filiais Em todo o estado São mais de 502 empresas ativas Entre os dez primeiros municípios Paraense Com o saldo maior de empresas ativas Em 2021 Estão Belém Ananideua Santarém Marabá Parauapebas Castanhal Altamira Itaituba Paragominas E Barca Arena Tais setores disparados no estado Traz consigo também A geração de mais empregos A população Quanto mais empresas Forem abertas nas cidades paraenses Mais pessoas terão oportunidade De obter uma carteira assinada E garantir o sustento De suas famílias Principalmente com o fim Do auxílio emergencial Nos próximos meses São milhares de pessoas Desempregadas atualmente Vivendo somente com o benefício Nos últimos anos Principalmente com a pandemia Ao número de empresas com microempreendedores individuais Disparar em todo o estado Sendo 362 registros de empresas ativas Através desse grupo Entre as atividades que mais possuem empresas ativas Se destacam as de comércio e varejistas De artigos do vestuário e acessórios Com 36.844 Comércio varejista de mercadorias em geral Com predominância de produtos alimentícios Minimercados Mercearias e armazéns São 24.923 Cabeleleiros Manicure e pedicure 14.515 Restaurantes e similares 13.254 Além do comércio varejista de bebidas Com 11.349 Maravilha, hein? Como é bom a gente observar que a nossa economia está sendo retomada aos poucos Que a empregabilidade também Como é bom a gente ver que novas empresas estão abrindo E Itaituba, inclusive, está na oitava posição no ranking de todo o estado do Pará Isso é gratificante observar E trazer aí para você que está na nossa companhia Que aos poucos a vida vai retomando ali a normalidade Mas é necessário também que as pessoas possam estar procurando aí se vacinar, tá? Afinal de contas, a pandemia não acabou ainda Que você possa estar buscando aí a vacinação Que possa estar obedecendo também os protocolos de segurança Como é o caso do uso de máscaras, tá? Inclusive, em locais públicos Em locais de grande aglomeração Que possa estar mantendo ali o distanciamento social Eu sei que tudo está voltando já à normalidade Já tem muitas coisas abertas aí Inclusive, casas noturnas, bares Mas, ó Se você puder se precaver É o melhor que você pode fazer, tá? E é bom demais a gente ver, viu, Eustáquio? Como as empresas estão retomando aí Com a sua produção Novas empresas chegando E isso oferecendo emprego aí Para a população de cada município E sem contar geração de renda também Agora vamos falar de setembro amarelo, não é isso? É o setembro amarelo Estamos aí no mês de setembro, gente E o CAPES vai estar realizando hoje, segunda-feira A primeira programação da campanha Setembro Amarelo Quem vai contar pra gente É a Michele Araújo Chegando agora aqui, ó Na tela do Bom Dia Cidade O Setembro Amarelo É o mês dedicado à prevenção do suicídio Trata-se de uma campanha Que teve início no Brasil em 2005 E que visa conscientizar as pessoas Sobre o suicídio Bem como evitar o seu acontecimento Dia 10 de setembro Comemora-se o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio E aqui em Taituba Será o mês inteiro de muita programação Levantando a bandeira contra este mal O CAPES funciona de segunda a sexta-feira O atendimento é de manhã e de tarde Tem atendimento de manhã com a doutora Jupira Que é a nossa clínica geral Tem a enfermeira que ela faz o acolhimento Conforme a necessidade Passa imediatamente com o psicólogo E tem atendimento também com o psiquiatra Quando é de suicídio A gente manda imediatamente com o psicólogo E depois com o psiquiatra Segundo a coordenadora do CAPES em Taituba Neste período de pandemia Os atendimentos no órgão aumentaram consideravelmente E o alerta é exatamente para que o risco de suicídio Deixe de fazer parte do dia a dia da população A gente vai fazer a detecção A gente vai dar um panfleto para eles Se ele vê a necessidade, se eles passam Por isso, eles podem procurar o nosso CAPES Que é portas abertas, demanda espontânea Ou eles podem até mesmo ir à unidade de saúde Falar com o médico e eles fazem a referência aqui para o CAPES Para intensificar o alerta e a conceitização da população Acontecerão várias programações promovidas pelo CAPES Em cada comunidade e também nas escolas Durante todo o mês A gente pretende trabalhar com os pais nessa questão Para falar com os filhos Porque os filhos se isolam Às vezes eles sofrem bullying Nas escolas E eles não sabem como falar com o pai Ter abordagem, na verdade Então a gente vai conversar com os pais Para eles saberem como abordar o filho Como conversar com o filho E como procurar ajuda O primeiro evento acontecerá nesta segunda-feira No Residencial Vale do Piracanã A programação terá início às 14h No posto de saúde do bairro A comunidade está convidada a participar A primeira palestra que a gente vai dar Vai ser lá na unidade de Vale do Piracanã Que vai ser às 14h Vai ser o psicólogo e eu Que vamos tomar a frente Para fazer as palestras nas unidades de saúde E também a gente vai fazer nas escolas Para fazer a prevenção dos alunos Que às vezes preciso As mães Os pais E olha, essa campanha é muito importante Importantíssima Setembro amarelo Que intensifica aí Na prevenção Do suicídio Porque muitas pessoas Inclusive estão aí Sofrendo com depressão E muita gente acha que isso é brincadeira E não é, tá? Não é A depressão não é brincadeira Portanto, muito cuidado Ao falar certas coisas Para alguma pessoa que de repente Está passando por um momento ali Tão conturbado da vida Você poderia Pelo menos Tentar ajudá-la Essa pessoa Procurar um especialista Procurar levá-la Em um psicólogo, tá? Porque A gente já perdeu Inclusive Bons amigos Aqui no município de Itaituba Por estar sofrendo Com depressão E muitas outras pessoas Acham que isso é brincadeira E que não é A campanha Setembro amarelo É uma forma de Trazer As pessoas Para ouvir as palestras Ouvir os especialistas Para Combater Isso que é Um mal Que tem prejudicado Tantas pessoas Mundo afora 7h14 Vem pra cá Meu amigo Stáckio Coloca na tela pra mim Aqui ó Móveis Fragoso Uma das melhores E mais lindas Lojas de Itaituba Que está com a promoção Mês da Independência Você chega lá Na Móveis Fragoso E confere As novidades Que a loja recebeu Na linha de sala Quarto em cozinha Quer conferir? Olha só Tem lindos estofados Você vai encontrar também Lá na Móveis Fragoso Camas box Cabeceiras Calçadeiras De variados tamanhos Modelos e cores Você encontra também Lá na Móveis Fragoso Atenção Olha só Chegou novidades Em mesas Com 4, 6, 8 cadeiras Para a sua sala De jantar Lindas cozinhas Para embelezar A sua cozinha Para você que está Precisando de uma cozinha nova Tem armários Na Móveis Fragoso Também você vai Encontrar Uma promoção Individual Em cada produto Atenção Promoção individual De cada produto Nesse mês Da independência Do Brasil A Móveis Fragoso Está com a promoção Da independência Você chega lá Fala com o vendedor De sua preferência E diz o seguinte Olha Eu quero promoção Na cama box O vendedor Automaticamente Já vai fazer Uma promoção Imperdível Para você Nas camas box Não Eu quero promoção Em roupeiros Rapidamente Os vendedores Da Móveis Fragoso Vai elaborar uma promoção No roupeiro Promoção em cozinha Planejada Em armários Mesas Enfim Promoção De cada produto Lá é você que escolhe Qual produto Você quer que entre Na promoção E a Móveis Fragoso Facilita o seu pagamento Seja no cartão Seja no crediário Facilitado E à vista Aquele descontaço Incrível Perde tempo não Tá Faça uma visita Na Móveis Fragoso Que aguarda por você Na travessa 13 de maio Entre a Hugo de Medonça E a Nova de Santana O endereço aparece Aí na tela Travessa 13 de maio Entre Hugo de Medonça E Nova de Santana Já já A loja vai estar aberta Para receber você Com todo carinho Com uma promoção Individual Em cada produto Que você quiser Um abraço Para meu amigo César Fragoso Marinho de Maciel Tomando aquele chimarrão Acompanhando o Bom Dia Cidade E daqui a pouquinho Aguardando por você Lá na Móveis Fragoso Com muitas novidades E muitas promoções Agora são 7 horas e 16 minutos Vem pra cá Vamos falar de um Assassinato Gente Isso mesmo Falar de um homicídio Que aconteceu Na zona rural Aqui do município De Itaituba Um idoso De 84 anos Foi preso Acusado De tirar a vida De um outro homem Na comunidade De Nazaré Uma confusão Por causa De área Territorial Teria sido O motivo Do crime Quem vai contar Pra gente Os detalhes É ele Risonaldo Mello Trazendo agora Na tela do Bom Dia Olinaldo Costa Rodrigues De 39 anos Foi morto Na tarde Da última Sexta-feira Na comunidade De Nazaré Localizada A cerca De 50 km Da sede Do município De Itaituba Oeste do Pará De acordo Com informações Da polícia A vítima E o suspeito Um idoso De 84 anos Identificado Pelo nome De Tino Ferreira Silva Teriam se desentendido Por causa De um pedaço De terra Na comunidade Fomos acionados Para atender Um homicídio Que a vítima Estaria já No porto Da Vila Nova Em seguida Tomamos conhecimento Do fato Do ocorrido E nos relataram Que se tratava De uma discussão De terra Por causa De terra Na comunidade De Nazaré Aproximadamente Uns 30 minutos De voadeira Até que lá Fizemos a remoção Solicitamos Para fazer a remoção Do corpo Através do ML Em seguida Fomos em diligências Até a comunidade De Nazaré No intuito De capturar O acusado Chegamos Na comunidade Tivemos Na missão Fizemos a detecção Dele Do município Idoso 4 anos E também Se encontrava Ferido Na cabeça E no braço Golpe de faca E pedaço De pau Pegamos A materialidade Do crime E conduzimos Até Aqui Para a gente Posteriormente Apresentar Na seccional O linaldo Foi atingido Com um golpe De facão Na altura Do peito Esquerdo E não resistiu O ferimento O corpo Foi trazido Para Itaituba Por familiares Em uma pequena Lancha E desembarcado No porto Da Vila Nova No bairro São José As polícias Civil e militar Estiveram no local Para os procedimentos Cabíveis Depois Uma guarnição Da PM Foi até a comunidade Para fazer a captura Do suspeito Este parente Da vítima Confirma Que o motivo Do crime Foi realmente Por causa De um pedaço De terra Por causa Dessa divisa De terra Divisa Limpando a terra Mais para dentro Do outro Aquela confusão A mãe dele Parece que foi Falar com o velho Aí o velho Se desentendeu Com ela E se meteu E Aí Desse problema É um parente Lá ou só Conhecidos Rapaz Na verdade São parentes Não são parentes Mas são muito conhecidos Há muitos anos Aquela questão Teve pena Do velho Estava bebendo Não O velho Não bebe Nem o rapaz Não O rapaz Bebe trabalhando Carregando aluno Lá Na verdade Seu primo Deu um pedaço De terra Para ele morar Lá É Acho que meu tio Vendeu baratinho Para ele Vendeu Acho que eu ia vendido Para ele Não sei se vendeu Ou dei Mas a situação Foi essa Já por volta Já por volta De sete horas E trinta minutos Da noite Ainda de sexta-feira A polícia Chegou com o idoso Que também estava ferido E o material usado No crime Um facão E um pedaço De pau O que tudo indica Que ele agiu Em legítima defesa Mas de acordo Com a polícia Serão ouvidas As duas versões Para que sejam tomadas As devidas providências A gente vai encaminhar A autoridade competente Que é o delegado Vamos narrar o fato Realmente Se houve uma legítima defesa Ou um homicídio Realmente Propriamente dito Sem chance de defesa A vítima A gente vai Claro que a gente vai Ouvir as duas versões Relatar a autoridade competente Assim Ela vai tomar Providências cabíveis O corpo da vítima Foi levado Para o Instituto Médico Legal IML Para o exame De necrópsia Tudo por causa De área territorial Viu Inclusive Tem de pessoas Que brigam Por causa Às vezes De um palmo de terra Viu Eustáculo Por causa De um centímetro Pessoas ficam brigando Por causa De terra E ó Deu no que deu Isso aí Infelizmente Tá Agora tem uma família Chorando Porque perdeu Porque perdeu Um ente querido A família Do idoso Também Porque Neste exato momento Está preso Sendo o principal Acusado De ter cometido Esse homicídio E aí A gente só tem A lamentar Infelizmente Sete horas e vinte e um minutos O Bom Dia Cidade vai no intervalo E daqui a pouquinho Você vai ver aqui Foi maioria no mutirão De vacinação Contra a Covid-19 Realizado no último sábado Pela Secretaria de Saúde E Secretaria de Cultura Deve reunir nesta semana Com lideranças Para debater a realização Do Festival dos Peixes Na comunidade de Barreiras Itaituba tem mais de 110 ou 220 motivos Para se imunizar Em qualquer compra que você fizer Na LG Materiais Elétricos Levando o comprovante Da primeira dose da vacina Você ganhará na hora 20% de desconto Se já está 100% vacinado Ganha 30% de desconto Imunizando Itaituba Uma campanha LG Materiais Elétricos Ela chegou! É a maior promoção De fim de ano Do Grupo Selma Comprando acima de 50 reais Você vai receber um cupom Para concorrer Na maior promoção De fim de ano Que o Grupo Selma já fez Um carro Fiat Mobi Zero quilômetro Isso mesmo Você não ouviu errado É um carro Fiat Mobi Zero quilômetro E tem mais prêmios Uma geladeira Uma TV Smart De 32 polegadas Um fogão Quatro bocas Confecção em Selma A marca registrada Da economia Rapaz, é bom demais Aqui na Anjo Promotora Eu te subo uma ideia Que até o acompanhante Que levar Ganha dinheiro na Anjo Promotora Rapaz, agora Eu vou recorrendo Para a Anjo Promotora Travessa com a Anjo Promotora Entre a 17 e 18ª Rua Cidade Alta E outra no Porto Da Baal Anjo Promotora Anjo Promotora Faça-nos uma visita Na 13 de Maio Entre Hugo de Mendonça E Nova de Santana Mercial Dinâmico tem novidade para você Olá Cliente Dinâmico Agora você pode contar com o nosso cartão da loja Um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo É muito fácil adquirir o seu Basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço Apenas 5 minutos Você já sai com seu carrinho cheio Procure nossos atendentes Cartão Dinâmico Muito mais facilidade para você Na Travessa João Pessoa Com 6ª Rua Cidade Baixa Disque entrega 3518-0964 Muito bem, de volta com o Bom Dia Cidade de São Desta Segunda-feira, 6 de setembro Véspera de feriado Pois é, amanhã feriadão Dia da Independência do Brasil Tem Facebook? Dá para colocar na tela ou eu leio por aqui, Osacro? Só um minutinho? Olha, para você que está ligado aqui na tela da Band Vai participando do nosso telefone 99184-2450 A nossa página oficial do Facebook Está aí, TV Eldorado e Itaituba São os nossos canais de interação aqui no Bom Dia Cidade Lembrando que esse número é exclusivo para esse horário, tá? Somente para esse horário Bom Dia Cidade 99184-2450 Aliás, Facebook na tela Dá uma alusão para mim, é o Rony, tá ligado? Lá na Bahia Um abraço para você, Rony Seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Cidade Rony Silva Lá na Bahia, acompanhando através aí da nossa página no Facebook Tem mais? Railda de Jesus Oi, Railda, um beijo para você Fala, Levandro, bom dia Eu estou acompanhando aqui Diretamente de Novo Progresso Município vizinho Um abraço para a Railda de Jesus Lá no município de Novo Progresso Acompanhando a gente pela nossa página Bom dia! É o Deus Ivan que está dando um bom dia aqui para a gente Bom dia para você também Tá bom Deus Ivan? Daqui a pouquinho a gente traz mais aqui Facebook, WhatsApp Para quem está interagindo com a gente Nesta manhã 7 horas e 26 minutos E olha Uma condutora de uma moto avançou a preferencial E causou um acidente no trânsito de Itaituba A colisão entre duas motocicletas Aconteceu na 4ª rua do bairro Bela Vista Quem vai contar para a gente é Risonaldo Melo Na tela do Bom Dia Cidade Deidiane Azevedo Silva, de 23 anos Foi mais uma vítima de acidente registrado no trânsito de Itaituba Segundo informações de populares Ela estava na garupa de um mototaxista Quando foi atingida pelo piloto desta motobis Que teria avançado a preferencial No cruzamento da Travessa São José Com a 4ª rua do bairro Bela Vista Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados E fizeram o atendimento da vítima ainda no local Depois conduziram ao Hospital Regional do Tapajós Para melhor avaliação médica A gente chegou no local lá do acidente E aí a gente encontrou a senhora Deidiane lá ao solo Essa questão de dores no quadrante superior do abdômen E na região do fêmur esquerdo A gente fez a avaliação no primeiro momento Aí não constatou suspeita de fratura A gente tem uma outra lesão mais grave Mas optou por estabilizar ela E levar ao regional Quais as informações foram colhidas lá Em relação ao acidente? No local do acidente, quando a gente chegou Já não tinha mais os veículos envolvidos Aí a gente só, o que a gente obteve no local Colisão, moto em moto mesmo A passageira que a gente atendeu Estava no mototáxi, inclusive A vítima A Travessa São José mudou de direção Tendo sentido único Com o objetivo de evitar acidentes na via No entanto, este militar do Corpo de Bombeiros Destaca que mesmo com a mudança A via ficou em situação crítica Devido ao grande fluxo de veículos Por isso, a atenção tem que ser redobrada pelos condutores Aquela questão da São José Mesmo após a questão da mudança de direção Ela continua ainda sendo um ponto bem crítico mesmo Principalmente naqueles pontos que a gente tem Um ponto cego, vamos dizer assim Cuidado no trânsito pessoal Muito cuidado e atenção no trânsito E falando ainda de um outro acidente Que aconteceu também na última sexta-feira Desta vez no cruzamento da 13ª rua Com a Travessa Julião Galúcio Pereira Próximo ali a Travessa Raimundo Preto Duas mulheres que estavam trafegando Em uma motocicleta Sentido ao centro da cidade Na Travessa sentida ao centro da cidade Se chocou, é claro, com um táxi Se chocou com um táxi Que estava trafegando pela 13ª rua do bairro Ali é o bairro São Tomé, tá? Sentido Aliás, imediatamente o SAMU foi acionado Para socorrer as vítimas Que até então não tiveram os nomes divulgados No momento da ação O taxista envolvido no acidente Permaneceu no local E ofereceu toda a ajuda Às vítimas Que entraram em um acordo Sobre as devidas responsabilidades Sem que fosse preciso ser registrado O boletim de ocorrência Na delegacia de polícia As mulheres, por sua vez Foram encaminhadas ao Hospital Regional do Tapajós Para serem feitos aí as avaliações médicas necessárias Apresentando apenas ferimentos leves Pelo corpo Pessoal, na última sexta-feira, hein? Estava doidado aí Que coisa, hein? Falando nisso, final de semana realmente foi Traz pra cá, meu irmão Final de semana em Itaituba, hein? A polícia teve trabalho, meu amigo A gente trouxe agora há pouco aí Onde aconteceu um homicídio na comunidade do Nazaré Por causa de área territorial Discussão ali por causa de área de terra Neste domingo também, tá? Na madrugada deste domingo Um outro homicídio Olha aí, ó, gente Olha, um homem foi assassinado a facadas Após discussão Pode subir, Gustavo Pode subir, vamos lá Ele identificado pelo prenome de Anderson Foi morto a facadas Após uma discussão No início da manhã deste domingo Na verdade foi no início da manhã deste domingo Por volta ali das 5 horas, tá? O crime foi registrado Na 15ª rua do bairro São Tomé As informações dão conta De que uma segunda pessoa Também ficou ferida na ação E precisou ser levada Para o Hospital Regional do Tapajós E ainda não há informações De seu estado de saúde Não há informações precisas Sobre a motivação dessa discussão Todos os detalhes Você vai estar acompanhando aí Desse crime que aconteceu No início da manhã deste domingo No Rádio Jornal Eldorado Logo mais às 11h30 da manhã Com o Wellington Lopes A nossa equipe já está apurando Todas as informações Juntamente com a polícia Para que possamos estar atualizando aí Esse crime que aconteceu No início da manhã deste domingo O pessoal estava revoltado Nesse final de semana, hein? Nossa! Pelo amor de Deus, hein? Polícia teve trabalho nesse final de semana Público adolescente Foi maioria no mutirão de vacinação Contra a Covid-19 Realizado no último sábado Na Igreja de Deus na Amazônia Campanha realizada aí Pela Secretaria Municipal de Saúde A procura do público Pela vacina no mutirão Realizado no sábado Na Igreja de Deus na Amazônia Foi tímida Mesmo assim Quem aproveitou a ação Realizada pela Secretaria de Saúde Não escondeu a felicidade De estar se protegendo da doença Eu fico mais aliviada Depois de ter tomado No começo dói Mas alivia depois A vacinação na Igreja de Deus Iniciou às 8 da manhã E logo nas primeiras horas O público foi chegando aos poucos Com pessoas de todas as idades Porém com maioria de adolescentes Entre 12 e 17 anos Faixa etária Aberta para vacinação Há pouco tempo Iniciamos a imunização dos adolescentes A partir de 12 anos no dia 30 Com o nosso mutirão E durante a semana Nós percebemos Que a procura está sendo intensa Então como muitos pais Não tem condições De trazer os seus filhos na semana Porque trabalham Ou por outros motivos Nós estamos abrindo o sábado Mas continua durante a semana também Marcos foi acompanhado da mãe Ele foi um entre dezenas de jovens Que aproveitaram a ação Para se imunizar contra a Covid-19 Ele tomou a primeira dose Algo que Marcos aguardava com ansiedade De muita alegria Que é uma grande vitória Para a sociedade brasileira Uma expectativa grande De sempre ser vacinado E estar imune a essa doença Já já vem a segunda dose E vai estar imune Completo Os cuidados permanecem Sim, sim Tem que continuar com máscara E usar o áudio A participação dos adolescentes Foi maior na ação No entanto Ele só podia preencher o registro Da carteira de vacinação Que estava sendo realizado Com as equipes de saúde E com voluntários Se eles estivessem acompanhados Dos responsáveis Tem que ter a presença De um responsável Junto com o de menor No caso de 17 anos Até 12 anos De outra forma Ele não entra para tomar vacina Nem passa pelo registro Porque tem coisas Que só o pai sabe Sabe falar sobre o filho Então por isso A gente orienta O de menor Que ele sempre vem Acompanhado de um responsável No mutirão de vacinação Contra a Covid-19 No final de semana A ciência disponibilizou Além das doses Da vacina Pfizer A vacina AstraZeneca E a Coronavac Muitos pais precisam Tomar a segunda dose Já aproveitam Que estão trazendo Seus filhos para vacinar Então a gente já está Fazendo a segunda dose Da AstraZeneca E também daquelas pessoas Que tomaram as doses Do Butantan Ressaltando que Nas unidades de saúde Também está disponível A vacina AstraZeneca E a vacina Do laboratório Butantan A Pfizer Por enquanto ainda não Porque é uma vacina Diferente São poucas pessoas Que tem o treinamento Para manuseá-la E até o momento Ela está sendo ofertada Apenas na Igreja de Deus Ainda segundo Soraya Sena Coordenadora de Imunização A Sena tem realizado Várias estratégias Para incentivar A vacinação E aumentar O número de imunizados Em Itaituba Nós tínhamos um ponto fixo Na PM Agora está aqui Na Igreja de Deus Para tentar abranger O maior número de pessoas Para aquelas pessoas Que moram mais para a cidade alta E tem dificuldade De se deslocar Então a gente vai ganhando experiência Vendo o que funciona melhor Para o município E vamos fazendo adaptações Vamos lá meu povo Todo mundo indo se imunizar Você adolescente Você jovem Entre 12 a 17 anos Não esqueça Procure a Igreja de Deus Na Amazônia A equipe da Secretaria de Saúde Está lá Para atender você Para quem quer receber A dose contra a Covid-19 A primeira dose contra a Covid-19 Se faz necessário aí A realização desses mutirões Que a Secretaria está desenvolvendo Assim como também Reforçando essa campanha De imunização contra a Covid-19 Para que a gente possa imunizar A maior quantidade de pessoas Possível aqui no nosso município E ainda falando sobre isso Também aqui na tela LG Materiais Elétricos Por quê? Gente, a LG Materiais Elétricos Está também desenvolvendo uma campanha Para chamar a atenção Da população itaitubense Quanto a imunização contra a Covid-19 E a campanha Imunizando Itaituba Que vai até o dia 15 deste mês de setembro Essa campanha Não tem um cunho Somente comercial, tá? É um cunho solidário Para que as pessoas Possam estar procurando Os pontos de vacinação E olha Para você participar desta campanha É muito fácil É só você ir lá na LG Materiais Elétricos Apresentar aí a sua carteirinha de vacinação Apresentando com a primeira dose Você ganha 20% de desconto Em qualquer compra que você realizar Lá na LG Materiais Elétricos Agora Se você já está 100% imunizado Seja com a segunda dose Ou com a dose única Você apresenta lá a sua carteirinha de vacinação E aí ganha 30% de desconto Em qualquer compra que você fizer Na LG Materiais Elétricos É a campanha Imunizando Itaituba Uma forma de incentivar os jovens Adolescentes Adultos A comparecerem Nos pontos de vacinação Receber a dose da vacina Contra a Covid E estar imunizado Contra esse mal Campanha Imunizando Itaituba É mais uma campanha Realizada Pela LG Materiais Elétricos Iluminando com segurança E qualidade O endereço da Loja Fácil Fica na Travessa 13 de Maio Com a 8ª Rua do Bairro Bela Vista Anote o endereço da LG 13 de Maio Com a 8ª Rua do Bairro Bela Vista Não perca tempo Vai lá Apresente a sua carteirinha de vacinação E ganhe de 20% a 30% De desconto Em qualquer compra que você fizer Campanha Imunizando Itaituba LG Materiais Elétricos Alô, seu Luiz Um abraço pra você Pra Dona Célia E pra toda a família Gente, olha Neste final de semana Foi o primeiro Em que as programações Do Itaverão Aconteceu Na Praia do Amor Mais conhecida como A Praia do Sapo E o Corpo de Bombeiros Intensificou as operações Lá naquela praia Assim como também Em Balneários Em outras praias Aqui de Itaituba Você acompanha agora Na tela com a Michelle Araújo Traz pra mim aqui no BDC O Itaverão é sem dúvidas Uma das programações Mais esperadas Pelo povo itaitubense E não é pra menos, né? Sol, praia, música ao vivo E muita gente bonita A largada do verão Começa na Praia do Paranamiri E depois Vem para mais próximo da cidade Na Praia do Sapo Ou Praia do Amor Como também é conhecida Quando o evento Vem para mais perto Que é quando ele Começa a acontecer Na Praia do Amor Os banhistas Começam a frequentar De maneira mais expressiva Justamente por conta Do fácil acesso É nessa hora Que entra em ação A atenção Dos guarda-vidas Do Corpo de Bombeiros Eles Já tem em escala A operação veraneio E aumentam o efetivo Para evitar afogamentos Nas áreas de banho E esse cuidado Em sua maioria É voltado para as crianças A partir da mudança Do Paranamiri Praia do Sapo A gente também vai Migrar o reforço Agora nós teremos Seis militares Que vão atuar De oito Às de nove horas No domingo Na Praia do Amor E segue também Uma guarnição Em menor número Agora na Praia do Paranamiri Pra que a gente possa atender A população de Itaituba O aumento do efetivo Dos guarda-vidas Do Corpo de Bombeiros Nas áreas de banho Em específico Na Praia do Amor Popularmente conhecida Como Praia do Sapo Aqui em Itaituba Depende exclusivamente De uma solicitação Da Prefeitura Isso porque A operação veraneio Continua Mas com o horário Reduzido Nesse período De programação Do governo municipal É preciso que esse horário Se estenda Permanecendo Das oito da manhã Até às 19 horas A gente mantém A nossa operação Todo final de semana Prevenção balneária Só que a partir desse momento Da questão do Itaveral A gente aumenta O horário Para que a gente Devido à demanda Vai ter uma demanda maior Agora na Praia do Amor Então a gente Estende um pouco o horário Para justamente Atender a população De Itaituba É exatamente por isso Que a operação Foi um sucesso Nenhum afogamento Na Praia do Paranamiri No período de programação Do Itaverão E nos próximos Finais de semana Devem ser assim Pelo menos Se depender Do efetivo Do Corpo de Bombeiros Mas para que tudo Continue dando certo É importante Que a população Faça a sua parte A gente se preocupa Bastante com criança Às vezes os pais Vão para ingerir Vida alcoólica E a gente tem Essa preocupação Justamente com a criança E se for ingerir Vida alcoólica Leve alguém Especificamente Para cuidar Dos seus filhos Muito bem Parabéns então Ao Corpo de Bombeiros Intensificando as ações Para proteger Os banhistas Nas praias e balneários De nossa cidade Intervalo comercial E daqui a pouquinho Você vai ver Que a Secretaria De Cultura Do município Deve reunir Nesta semana Com lideranças Da Vila de Barreiras Para debater Sobre a realização Do evento Dos peixes Lá naquela comunidade Já já os detalhes Aqui no Bom Dia Frango assado O gostosão Dispõe da maior E melhor quantidade De assados da cidade Confira Temos o frango Costela Feixe assados Espeto misto Metade do frango Calabresa Baião Feijão tropeiro E a farofinha Temos ainda o frango E costela assado Na praza E mais Com cartão Fidelidade A décima primeira compra É totalmente grátis Peça já o seu Aberto todos os dias Até as quatorze horas Travessa São José Com décima sétima rua Celular 9-9-1-15-14-26 Frango assado Ou gostosão Simplesmente o melhor Ela chegou É a maior promoção De fim de ano Do Grupo Selma Comprando acima De cinquenta reais Você vai receber Um cupom Para concorrer Na maior promoção De fim de ano Que o Grupo Selma Já fez Um carro Fiat Mobi Zero quilômetro Isso mesmo Você não ouviu errado É um carro Fiat Mobi Zero quilômetro E tem mais prêmios Uma geladeira Uma TV Smart De trinta e duas polegadas Um fogão Quatro bocas Confecção O Grupo Selma A marca registrada Da economia Tudo em um só lugar Com o melhor preço E as melhores promoções Supermercado H. Rodrigues Aqui todo dia tem oferta Para você Segunda da limpeza Terça da sexta básica Quarta dos frios Quinta vermelha E sexta-feira verde No sábado e domingo Tudo em oferta Para você E não é só isso Você ainda concorre Ao sorteio De um salário mínimo Todos os domingos Supermercado H. Rodrigues Na quarta rua da liberdade Com a travessa Transgalego Móveis Fragoso Tem tudo o que você precisa O melhor conforto Para a sua família Móveis para sala Quarto Cozinha E tem aquele móvel Para deixar qualquer cômodo Da sua casa Ou trabalho Diferenciado Facilidade e prazo No pagamento Agilidade na entrega E montagem grátis Móveis Fragoso Tudo de bom Para você Na 13 de maio Entre Hugo de Mendonça E Nova de Santana Itaituba Tem mais de 110 ou 220 motivos Para se imunizar Em qualquer compra Que você fizer Na LG Materiais Elétricos Levando o comprovante Da primeira dose Da vacina Você ganhará na hora 20% de desconto Se já está 100% vacinado Ganha 30% de desconto Imunizando Itaituba Uma campanha LG Materiais Elétricos Muito bem São 7 horas e 44 minutos 7 e 44 Lembrando que Recebendo informações aqui De que além do homicídio Que aconteceu no início Deste domingo No início da manhã Deste domingo Um outro já teria acontecido Também Mas os detalhes Você vai acompanhar Desses homicídios Que aconteceram Neste final de semana No Rádio Jornal Dourado Logo mais Às 11h30 da manhã O pessoal estava muito nervoso Neste final de semana Que absurdo hein Deu muito trabalho Para a polícia 7h45 agora Fala De coisa boa Então aqui no Bom Dia Cidade Nesta segundona Já que hoje é véspera De feriado Vai feriar amanhã Ou não vai Eustá Aí sim hein Amanhã é feriado nacional Meu amigo Você vai trabalhar você? Sei que vai né Vai Samuca? Suspeita que sim né É meu irmão Tem que trabalhar Porque você nasceu Foi o que? Gostou da aula Nossa senhora Nasceu Feio e liso Aí não dá né Não dá de jeito de maneira Gente olha A Secretaria de Cultura Do município Deve se reunir nesta semana Com lideranças Da Vila de Barreiras Para tratar sobre A realização Do Festival dos Peixes Lá naquela comunidade Quem conta pra gente É ele André Farias Conta aí André Bom dia pra você A Secretaria de Cultura Sueli Aguiar A partir desta semana Inicia discussões Em torno da realização Do Festival dos Peixes Da comunidade Barreiras No começo do mês de agosto A Secretaria Iniciou conversa prévia Com as lideranças Da comunidade E na ocasião Externaram interesse Em realizar o festival Neste ano Com as atenções Estavam voltadas Para o Itaverão O assunto ficou Para ser tratado Em outro momento E agora Com o término Do evento de praia O Festival dos Peixes Volta novamente A entrar na pauta Da Sincute Nós estamos tentando Realizar todos os eventos Que fazem parte Do calendário Cultural De Itaituba E a festa dos peixes É um deles A comunidade Já sinalizou Que gostaria De ter o evento A partir de terça Feira de diante Vamos trabalhar Nesse sentido De chamar a comunidade Para reunir Para saber Se realmente é possível Se eles estão preparados Se eles realmente Querem fazer esse evento Porque a secretaria Está preparada Já temos a empresa Que ganhou a licitação Para fazer os eventos É uma empresa Conceituada na cidade E a secretaria Está à disposição O Festival dos Peixes Movimenta a comunidade De barreiras Distante 80 quilômetros Da sede do município Que nesse período Se divide entre Piau e Aracur Para torcer E apoiar Suas agremiações 20 edições do evento Já foram realizados Na comunidade Em 2020 Por conta da pandemia Não houve festival Mas do que depender Da Sencute E da Prefeitura Do município Segundo o Sueli A festa para este ano Vai acontecer E o município Fará o repasse Financeiro Para ajudar As agremiações E os custos Com o evento O prefeito Balmir Ele tem se preocupado Com isso E já fez As licitações necessárias Para estes eventos Ele tem o recurso E já nos disponibilizou Diz que O que a secretaria Precisar A gente pode estar Realizando Dentro do Que é possível fazer Então a gente está Tranquilo Com a questão Do recurso Caso a comunidade Decida por realizar O festival O evento Que normalmente Ocorre no mês de junho Desta vez Poderá ser realizado Na última semana De setembro Ou ainda No começo de outubro Entretanto Segundo o Sueli Ela espera Que tudo seja definido Até o final Desta semana As datas A gente sabe Que devido a pandemia Não está sendo Aquela data Realmente do calendário Estamos aqui Finalizando o Itaverão Já em setembro Então Nós estamos Prevendo Que se não acontecer O festival Do Piauí Aracu Na última semana De setembro Que ela poderá Se estender Pelo menos Até a primeira Semana de outubro Muito bem Quero dar um abraço Aqui ao nosso amigo Keidson Vascaíno Infelizmente Torço para o Vasco Ele é Vascaíno Está ligado aqui Na tela da Band Alô Keidson Um abraço para você Uma abençoada semana Meu amigo Eustáquio Seguinte Olha Para você que acompanha Sempre a programação Da Rádio Ita FM 91,3 MHz A partir de agora A Rádio Ita FM Vai estar mudando Algumas coisas Na programação Inclusive Lá no Novo site Que está sendo desenvolvido E em breve Vai estar na ativa Para você participar De promoções E no Instagram também Como essa daí Coloca na tela Para mim Promoção Regras E concorrer Vale combustível No valor de 150 reais Todo mês A Rádio Ita FM Vai estar realizando Sorteio de Vale combustível No valor de 150 reais De 15 em 15 dias Tá De 15 em 15 dias A Rádio Ita FM Vai estar realizando Sorteio de Vale combustível No valor de 150 reais Para participar Corre lá no Instagram Arroba Ita FM Rádio Arroba Ita FM Rádio Essa aí é a foto Oficial Que você pode Seguir Todas as regras Na descrição Para poder participar Desta promoção O primeiro sorteio Vai ser no dia 17 agora De setembro No dia 17 Tem o primeiro sorteio De 150 reais Em Vale combustível E o próximo sorteio No dia 30 de setembro Olha aí ó Promoção valendo Lá no Instagram Promoção única e exclusiva Lá no Instagram Da Rádio Ita FM Que você pode acompanhar aí ó Arroba Ita FM Rádio Segue lá Veja as regras Para você seguir E participar Desta sensacional promoção Gente Um jovem foi detido Por fugir Da abordagem policial E cometer o crime De direção perigosa O caso aconteceu Neste final de semana No bairro Bom Jardim Conta aí Risonaldo A guarnição da polícia militar Ao comando do sargento Jair Estava fazendo Trabalho de rotina Quando avistou Este jovem Conduzindo uma motocicleta Em atitude suspeita No bairro da floresta Na última sexta-feira De acordo com informações Da polícia Ele não parou Para averiguação E fugiu Em alta velocidade Colocando a vida Das pessoas em risco Mas foi capturado Logo em seguida Já no bairro Bom Jardim Dado o momento Tentamos abordar O cidadão Dessa moto E ele Predeu fuga Fizemos acompanhamento Quase por todo o bairro E atitude suspeita Talvez ele tenha Se desfazido De algum objeto E nós conseguimos Alcançar ele Aqui próximo Ao colégio Dom Pedro Fazer abordagem Foi verificada A documentação dele A gente está Verificando E posteriormente A gente vai Tomar todas as medidas Possíveis Para apresentar Na delegacia Após a abordagem Do suspeito A coordenadoria De trânsito Do município A Contri Foi acionada Para averiguar A situação Da motocicleta É um acompanhamento Da polícia militar Que o cidadão Não parou Para a abordagem E após A viatura Fazer a captura Do mesmo Nós fomos acionados Para verificar E constatar Não conseguimos Localizar nem o chassi E o número Do motor A gente está Fazendo a apresentação Na delegacia Eu estou indo Pegar o material nosso Para a gente Verificar Tanto a procedência Do veículo Através do chassi E do motor Se não A gente vai fazer A apresentação dele E repassar o delegado Para fazer os procedimentos Segundo informações Da polícia O suspeito Alega que fugiu Devido ter ficado Nervoso Mas de acordo Com o sargento Jair Isso não justifica Pois a polícia Está nas ruas Para fazer a segurança Da população Portanto Ele foi apresentado Na seccional de polícia Por direção perigosa A princípio Como ele disse Que foi nervoso Mas isso Não justifica A ação dele Devido a A polícia Está aí 24 horas Para servir A comunidade Fazer a abordagem No momento certo E o cidadão Tem que Somente obedecer A polícia E tem que Tomar os procedimentos De abordagem E em seguida A gente vai ser Liberado Mas nessa situação A gente vai apresentar Na delegacia É por direção Perigosa 7h53 E a polícia Federal Deflagrou Operação De possível Associação Criminosa Dentro Da universidade Federal Rural Da Amazônia Investigações Da polícia Federal Chamada de Operação 3% Realizada Na última Sexta-feira Fez nove agentes Federais Investigarem Um servidor Da universidade Federal Rural Da Amazônia A suspeita É que o servidor Esteja cometendo Vantagem Devida No valor De 3% Nos contratos De licitação Usando De sua função Dentro da universidade E cobrando valores Acima da média Para pessoas Que necessitavam Da liberação E fazerem Obras de engenharia Visando autorização E parceria Com a universidade Na ação Foram cumpridos Dois mandados De busca E apreensão Expedidos Pela justiça De Belém Não se descarta A possibilidade De que outros servidores Estejam envolvidos No esquema Fazendo a operação Na universidade Continuar Nos próximos dias Se confirmado A presença De outras pessoas No ato De licitação Os envolvidos Poderão responder Pelo delito De associação Criminosa Além do crime De compulsão Existentes No artigo 316 Do código penal A pena máxima Para essas pessoas Poderá ser De 12 anos De reclusão Somadas Ao pagamento De multas Por hoje É só Obrigado a você Pelo carinho Da companhia Deixando a mensagem Desta segunda-feira Assuma o controle Da sua vida Não deixe que outra pessoa Faça escolhas Por você Obrigado pela companhia 11h30 Tem Rádio Jornal Eldorado Aqui na TV Eldorado Até lá Até lá Desta segunda-feira Desta segunda-feira